Olá, eu sou o Mac. Esse vídeo foi feito a partir das lives, então pode conter erros, distrações e interações com o chat. Você pode ver as lives ao vivo em twitch.tv barra macgames.br Deu a impressão até que não pegou. Não, não, não. Não precisa nem dar o dash. Mas não vou arriscar. Ai. O Mac tá jogando bem hoje. Parabéns. Obrigado. Se você mora no Rio, por que seu sotaque não é de carioca? Eu moro no interior. Opa, a menos. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. Eu não falo você puxando o S tanto assim. Igual os cariocas mesmo. Eu não falo você. Eu não falo você. Transcrição e Legendas Pedro Negri